Salve, salve, galera da Quena Livre, sabadão de sol e mais um maluco querendo despencar do avião. E eu vou lá falar com esse cara aqui, é o Paulo, já tá todo amarrado aí. Fala aí, meu amigo. Salve, tudo discutido, nada resolvido, vamos que vamos. Ih, vem cá, tu é poeta? Me conta aí quem foi que te chamou pra essa sacanagem aqui. Então, essa sacanagem que me chamou foi a ideia do parceiro Rafael. O Rafael que tá ali com o Júlio. Exatamente, só que eu vou só revelar um negócio que não é mais segredo pra ninguém. Ele é o que tá com mais medo de todos nós. O Alexandre aqui também vai soltar conosco. Tá ok, hein? Olha o fotógrafo aí. E ali tem a equipe de apoio, que é a equipe de... A equipe de apoio? Porra, essa é boa, hein? Beleza então, meu brother, daqui a pouco a gente vai tá subindo pra 12 mil pés. Chegando a 200 mil pés. Tá fechado? Tudo certo. Beleza? Então, vamos lá, vamos subir. Valeu! E aí, meu brother? Adrenalina 1000, que rola! Vamos que vamos! Adrenalina 1000! Vamos lá, embarca lá! Vamos lá, embarca lá! E aí, meu querido! Vamos lá! E aí, meu querido... E aí E aí Radical Conta aí meu amigo, o esporte é radical, proporciona simplesmente momentos de liberdade, desfrutar de tudo isso aí que é nosso e que muitas vezes está aqui debaixo A gente não consegue perceber 100% o que é da Lise, valeu! Valeu meu camarada! Valeu galera, tira a bundinha do sapão e vem soltar! Falou, beijão! É nóis na fita, embaixo de clarepotódia, tchau!